Fala em inglês, não entendi nada. Fala em português. Anderson, o que você acha do jogo? Anderson, o que você acha do jogo? Ah, o jogo é incrível, o time é muito bom hoje. Como eu acredito hoje, mas agora eu acho que é o Barcelona. Você acha? Ele disse que o time jogou muito bem hoje e agora estamos focados para o Barcelona. Por que você ficou despedido por entrar um minuto e não tocar na bola? Você está um pouco desesperado porque você vem e tocou uma vez em uma bola. Eu não contente por não tocar na bola, mas o time está de parabéns pela vitória. Esperamos pensar no próximo jogo, que é importante. Sim, mas fala em inglês, por favor. Ok. Fala em inglês? Não, eu não falo em português. Mas as pessoas não entendem você? Não sei. Algumas vezes entendem. Ok, muito obrigado. Obrigado, esse é Sky Sports.